Eu nunca aceltei uma velha ensaidinha de banco. Ah, isso aí é santo. De calor, meu. Não, tá falando sério. Não, tá falando sério. Ah, mostra selvagerinha. Todo mundo começa assim. Porra. Vai lá, Nandinha, é tua vez. Sou eu agora? Tá, peraí. É... Eu nunca roubei uma merendeira de uma criança. Pô, mas isso aí é coisa inteira, pelo amor de Deus. Quem faz o bagulho desse merece... Ih, caralho! Caralho, caralho! Olha aí, Doli, meu irmão. É um caráter, ele é um caráter. Posso explicar o bagulho? Eu fui assaltar e minha mãe esqueceu de botar marmita na mochila. Tava cheio de fome. Ela só compra comida, porra. Bandido não compra, bandido rouba. Mas rouba pra comprar. Pô, tem razão, né? Faz sentido, faz sentido. Dei mole, dei mole, admira. Vai lá, Dignitinho, o bagulho é tua agora. Eu nunca dedurei parceiro meu. Mas isso aí merece ter a morte. Não, mas isso aí ninguém acha que é o que fez, né? Acho que eu... Que filha da putagem é essa? O gordo. Quem foi que tu dedurou, meu irmão? Ih, deixa isso quieto. Deixa isso quieto é o caralho. Agora eu quero saber quem foi que tu dedurou. Ih, deixa isso pra lá. Vamos pro jogo aqui. Deixa isso pra... Meu irmão, olha só. Se tu não contar essa porra, eu vou acabar com essa porra esse jogo aqui agora. Porra, meu... Quem foi que ele dedurou? Ele dedurou você, martelo. Filha da puta. Eu vou matar você e tua família, sua babaca. Cala a boca, cala a boca. Quando é que ele dedurou? Ele dedurou aquela vez que tu te escondeu no banheiro feminino pôs piranga lá em São Gonçalo. Ah, filha das puta. Pega ele. Cala a boca. Cala a tua boca. Tu tá ligado que os móveis morrem cedo, né? Não, calma, chefe. Bata ele. Bata ele. Não, chefe. Não sei o que eu lembra aquele dia que eu tirei o senhor da cadeia, chefe. Eu tirei o senhor da cadeia, fui lá, peguei os cana, apareceu. Eu falei, porra, vou pegar o chefe, não foi? Foi ele mesmo. Caralho é minha, né? Não me lembro de você não. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Porra, minha vida por um fim, velho. Você só foi engordado. Sim. Bota a mão aí então, sua covardia. Vai, Negresco. Manda o teu papo. Eu nunca morri no tiroteio, patro. Caramba. Ô, tua comédia, é pra falar um bagulho que a gente já fizemos, porra. Não tá comigo, não. Porra, nerdão. Foi mal, ó. É que eu não li mandou a instrução do jogo, porra. Vai logo, Negresco. Porra. É... Eu nunca comprei arma de polícia. Caralho. Caralho que ele abaixou o dedo. Ô, animal, tu já comprou arma de polícia? Já. Não tô entendendo porque tu fez isso aí então, caralho. Mas não é pra falar o que a gente já fez? Caralho, mas é o que a gente aqui já fez. Eu, Dinguidinho e Martel, não você, né, animal? Ah, tá. Vai logo, Negresco. Como é? Eu nunca votei no Lula. Tá vendo que ele? Lula já deu, né? Opa! Fica ligado na agenda do Primeiramente Comédia, o show de humor stand-up do Canal Ishi, meu compadre, ó. No dia 15 a gente vai tá fazendo um stand-up maneiro no Old Hunters, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Com o verso 15 prata. Que esse bagulho tá como? Doido. E a gente já pula no dia 16 pro teatro lá de Petrópolis. Fica ligado, meu irmão, lá, pra tu saber qual é o preço, qual é o valor, demorou? Vai na bilheteria. E no dia 19... Alô, Bacá! A gente tá chegando aí, meu irmão, com o Primeiramente Comédia. Vai lá na bilheteria também e se informa dos valores, valeu? Eu tô boladamente bolado, eu tô tranquilão, esperando você aí, demorou? Beijo, valeu! Tchau. Tchau.